Essa receita é muito simples, poucos ingredientes, ela só necessita ficar um tempinho na geladeira, não só para a massa ficar mais firme, quanto que na hora que você for cortar, se ela estiver muito macia, você não vai conseguir cortar os biscoitinhos redondinhos e vai ficar feio. Eu estou usando um multiprocessador, mas você também pode usar uma batedeira. Eu estou usando essa ferramenta daqui, que ajuda a incorporar bem os ingredientes e nós vamos lá. Eu tenho 100 gramas de manteiga com sal. Eu sempre gosto de usar manteiga com sal nas minhas preparações de doces, porque eu acho que o sal, ele dá um certo tchan nos outros ingredientes. Então, a dica é a seguinte, se no caso a sua manteiga for sem sal, coloque uma pitadinha de leve de sal na massa. Inicialmente, nós vamos bater primeiro essa manteiga e o açúcar. Então, eu vou colocar a manteiga aqui. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar demerara. Você pode usar qualquer outro açúcar. Eu só não recomendo que você use o açúcar mascavo, principalmente se você for fazer os biscoitos clarinhos. Se você prefere os biscoitos mais doces. Agora, preste só atenção. Se você quiser mais doce, é só você aumentar o açúcar. Só que se você for usá-lo como bem casado, preste atenção à quantidade de açúcar que terá o seu recheio, para não ficar um biscoito enjoativo. Então, agora, nós vamos fazer um barulhinho. Eu quero incorporar bem esse açúcar na manteiga. Eu gosto de dar uma paradinha para soltar. Vocês estão vendo que está tudo grudado na borda. Então, eu com a espátula retiro toda a massa que está grudada e volto a bater de novo. Eu também prefiro usar a manteiga já amolecida, porque eu acho que fica mais fácil de ser incorporada. Então, a minha dica, ou você deixa no sol, coberta, que o sol vai amolecê-la. Ou você pode amolecer no banho-maria, no fogão, ou mesmo no micro-ondas. Eu tenho uma unidade de ovo com a gema e a clara. Não precisa de mais. Vou colocar aqui e vou bater bem. Vou usar o mesmo procedimento. Vou dar primeiro uma batida, depois vou parar e vou soltar tudo que estiver grudado na parede do meu processador. Agora aqui, eu já soltei tudo e eu vou bater bem essa mistura até que ela fique mais clarinha para o açúcar ajudar a dar uma dissolvida, principalmente o açúcar demerara e, no caso, o cristal, que eles são aqueles grãozinhos e não igual o açúcar refinado, que já é um pó. Agora eu vou usar a farinha. Eu estou usando farinha de trigo normal, mas você pode usar a farinha de sua preferência. Hoje em dia, existem tantas farinhas. Você pode fazer uma mistura com uma farinha integral, você pode usar uma farinha de amêndoa. Isso fica a seu critério. Então, aqui eu tenho 250 gramas, que na realidade é uma xícara e duas colheres de sopa de farinha. Eu vou colocar metade e aquele mesmo procedimento. Vou bater, 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 liberar tudo das bordas. Vou adicionar a outra metade até que forme uma bola dentro do próprio multiprocessador. Eu prefiro colocar os pouquinhos, porque eu acho que fica mais fácil dos ingredientes ficarem todos incorporados, super bem incorporados, que é isso que a gente quer para o biscoito ficar completamente delicioso. Vocês podem ver, eles estão unidos, venceremos. A massa, com a velocidade do multiprocessador, foi incorporando todos os ingredientes e agora eles estão... Olha essa massa, gente, olha isso. Eu tenho aqui uma folha de plástico filme e eu vou colocar a massa aqui. Primeiro com a espátula eu vou dar uma separada nela aqui assim. E agora com a ajuda do plástico eu vou fazer um enroladinho. Isso depende do jeito que você quiser. Seus biscoitos podem ser pequenininhos, você fazer vários enroladinhos ou um enroladão. Eu vou depertar bem assim. Ela é bem molinha essa massa, como vocês estão vendo. Então agora aqui é só a gente ir enrolando. E eu vou levar essa massa lindona à geladeira até que ela fique bem durinha. Eu já vou pegar uma que eu tenho ali na geladeira, que eu deixei ela estar três horas. Eu fiz e deixei ela estar três horas e está durinha. Eu até já dei uma cortadinha para ver como é que ela se comporta. Por quê? Você, mesmo que você não queira cortar ela em rodelinha, ela tem que ir para a geladeira porque vocês viram ela é muito mole. Então, mesmo que você queira, de repente, usar um cortador tique ou forminhas, tipo, hoje em dia tem esses cortadores maravilhosos, ou então várias forminhas, essas de borboleta, essas de bolinha. O que você vai precisar fazer? Depois que a massa descansar na geladeira, você vem com duas folhas de plástico, coloca a massa no meio de uma folha, com a outra você cobre, e com o rolo de macarrão, você vai afinando a massa até que ela fique fininha e você pode sair passando o cortador ou, então, cortando as borboletinhas. Porque, desse jeito, você não consegue fazer nada porque vocês viram como ela está molinha. Então, eu vou ali pegar a minha massa e vou mostrar para vocês como ela ficou. Aqui eu tenho a minha massa geladinha. Olha só, está vendo como é que ela está durinha? Aqui, no caso, se eu quisesse, eu iria abrir, mas eu vou cortar com a faca em rodelinhas. A espessura das rodelinhas fica a seu critério. Agora, preste atenção, se você cortar umas rodelinhas muito fininhas, fique de olho no forno, porque senão é capaz de, se você não tomar cuidado, queimar. Então, são duas dicas que eu vou dar. Primeiro, use esses tapetinhos de silicone, que eles ajudam a proteger, não só evitar que possa queimar como grudar, como também a temperatura do forno tem que ser bem baixinha, mas, mesmo assim, igual aquela história do leite que você bota para ferver, fique de olho, porque é só você olhar para o lado, danou. O leite, às vezes, você ainda consegue aproveitar. Agora, o biscoito queimado, não tem jeito. Eu gosto de colocar assim, com espaço de aproximadamente um dedo entre elas, para evitar que elas grudem. Então, agora, vamos, com amor e carinho, fazendo as rodelinhas. Procure cortar todas as rodelinhas da mesma espessura, para que todas fiquem prontas ao mesmo tempo. Então, agora, vou levar o meu biscoitinho ao forno, baixinho, e vou ficar de olho, porque, às vezes, você olha, ele ainda está clarinho na parte de cima. Quando você toca, ele está molinho. Só que o biscoito, depois que ele esfria, ele endurece. E a parte de baixo fica pronta primeiro. Então, vamos ficar de olho, para não perder essas delícias. Após meia hora no forno, os meus biscoitinhos estão assim, firmes, e douradinhos embaixo.